Venite, adoremos, adoremos, domino. Caros irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes na capelinha das aparições e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Estão connosco para rezar nesta noite grupos de diversas proveniências. Estão um grupo da Colômbia, três grupos da Espanha e cinco grupos da Itália. Saudamos alguns destes peregrinos nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cari Pellegrini, de língua italiana, Queridos peregrinos da Língua Espanha, Ele Senhor esteja convosco. Com vós outros. Iniciamos esta nossa oração acendendo as nossas velas a partir da luz do Sírio Pascal. Este gesto introduz-nos no mistério de Cristo, pois esta luz recorda-nos a luz que acendemos no dia do nosso batismo. Com a luz da fé acesa, peçamos ao autor da luz a graça da renovação das nossas promessas batismais. Cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia! 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 A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia! 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 Cantemos. Cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, Aleluia Anunciai dia a dia a sua salvação Publicai entre as nações a sua glória Em todos os povos as suas maravilhas A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Oremos, Senhor que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado Dignai-vos abençoar estas velas Que acendemos em vosso louvor E por intercessão da Virgem Maria Que aqui se manifestou revestida da vossa luz Fazer que perseveramos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Foi o Senhor quem fez os céus Diante dele a honra e a majestade No seu templo o poder e o esplendor A luz de Cristo ilumina a terra inteira Aleluia, Aleluia Caros irmãos e irmãs Durante estes dias estão aqui reunidos em Fátima Um grande número de bispos, padres, diáconos e seminaristas A participarem no 10º Simpósio do Clero de Portugal Subordinado ao tema Identidade Relacional E Ministério Sinodal do Presbítero Rezemos, pois, este terço Pelas intenções da Igreja Portuguesa E pelos seus ministros ordenados Para que sejam fiéis à vocação recebida E a testemunhem com alegria e equilíbrio Teremos também presente nesta nossa oração As intenções que são confiadas a este santuário No primeiro mistério doloroso Contemplamos a agonia de Jesus Entretanto, Jesus com os seus discípulos Chegaram a um lugar chamado Getsemane E disse-lhes Sentai-vos aqui enquanto vou além orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se Disse-lhes então A minha alma está numa tristeza de morte Ficai aqui e vigiai comigo E adiantando-se um pouco mais Caiu com a frase por terra Orando e dizendo Meu Pai, se é possível Afaste-se de mim este cálice No entanto, não seja como eu quero Mas como tu queres No momento de maior angústia e desespero O grito do Senhor Dirige-se ao Pai Com uma intimidade e uma confiança inabalável Peçamos a Nossa Senhora Para que todos os que choram e estão tristes Sintam a proteção e a presença da Mãe da Misericórdia Nas suas aflições e necessidades Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória à Patria e Filho Espírito e Santo Siga o terra de princípio e nunca e de sempre E de um século a século a século a rum Amém Ó Maria concebida sem pecado Vai por nós que lhe pedimos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Vai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Sancta Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribos Santa Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe Porta do céu Tempo e Sacrário do Espírito Santo Sancta Maria Mater Dei Ora pro nobis peccatoribos No segundo mistério Contemplamos a flagelação de Jesus Então Pilato tomou a Jesus e o mandou a azotar E os soldados trenzaram uma coroa de espinas Se la pusieron na cabeça e le colocaram por cima Um manto color púrpura E, acercándose a ele, le decían Salve, rei dos judíos E le davam bofetadas Perante toda a violência Jesus não responde com violência Mas sofre no silêncio Nos nossos dias Há também muitas pessoas que sofrem em silêncio Cujos gritos são abafados pela indiferença que nos habita Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja Que nos conceda o dom da fidelidade E nos inspire A capacidade de denunciar as injustiças deste mundo Rezemos esta dezena com os nossos irmãos da língua espanhola Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Deus te salve, Maria Llena eres de graça El Senhor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres E bendito es el fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de graça El Senhor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres e bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres e bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Amém. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito és el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, ahora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, ahora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, joguei por nós pecadores, ahora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria et Filho, et Spiritus Sanctus, siccotera de principio et loc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado, oh, meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecatoribus. Terceiro mistério, a croação dos pinhos. Allora, rei, rei de judei. Jesus, despojado de tudo e humilhado, renuncia à violência e oferece o amor. Peçamos a Nossa Senhora, a Rainha da Paz, a graça de sermos homens e mulheres, construtores da paz no mundo. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nosso, que se é no céu, se é santificado o teu nome, venga o teu regno, se é fatta a tua voluntad, como em cielo, como em terra. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor seja com te. Tu és benedetta fra tutte as mulheres, e benedetta o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor seja com te. Tu és benedetta fra tutte as mulheres, e benedetta o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, tu és benedetta e benedetta e benedetta o fruto do seno, o teu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, tu és benedetta fra tutte as mulheres, e benedetta o fruto do seno, o teu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho e Espírito e Santo Segundo era de princípio e dunque e semper e em século a século a rum Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores, Sancta Maria, Mãe de Deus, ora pro nobis pecatoribus. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Jesus assuma a sua cruz e nela todos os nossos pecados e infidelidades. A caminho do Calvário, Jesus deixa-se ajudar e o seu olhar cruza-se com outros olhares, uns de ódio, outros de compaixão. A todos responde com amor. Peçamos a Nossa Senhora, Conselhadora dos aflitos, que inspire o surgimento de bons samaritanos, que entreguem as suas vidas, servindo Jesus nos irmãos que sofrem. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos da língua inglesa e croata. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Maria, full of bread, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Maria, full of bread, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. full of bread, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo, Mãe de Deus, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovlena ti među ženoma i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo, Mãe de Deus, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovlena ti među ženoma i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo, Mãe de Deus, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovlena ti među ženoma i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo, Mãe de Deus, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovlena ti među ženoma i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdravo, Mãe de Deus, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovlena ti među ženoma i blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patria e Filho, e Espírito e Santo, sigo terra e princípio, e noque e sempre, e em século a século, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Dito isto, expirou. Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Pai, mas não se ausenta. Oferece à humanidade sangue e água, símbolos da vida em abundância que ele nos veio oferecer. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem fiel, por todos os que vivem horas de provação, desânimo, ou tentação de abandono, para que encontrem na cruz do Senhor a liberdade e permaneçam fiéis. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de Timor. Ami, Amam, Beihalalehan, Haloami, Hayi, Hanaitanaran, Halo, Itanerenu, Tomeami, Itanihacaran, Halatuirba, Iharai, Nudar, Ihalalehan. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Coitabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Coitabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Toto, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Coitabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Toto, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Coitabot, Itabot, Diacliu, Santa Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Coitabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Toto, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Itabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, 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 Diacliu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Itabot, Itabot, Diacliu, Fetot, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Graça, Baracliu, Itabot, Namaroma, Itabot, Diacliu, Fetot, Itabot, Niuan, Jesus, Diacliu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Patria, Filho, Espírito e Santo, Segunda, de princípio e doque de sempre, em século, em século a século, em século a rumo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que adequaríamos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levais-nos a todos os quadros seus. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, única esperança, escada celeste do reino da glória. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ora pro nobis pecatoribus. Caros irmãos e irmãs, vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornamos-nos assim imagem viva da Igreja que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Cantemos. A treze de maio na cova dairia, Apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Amém, 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 Amém. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, des saints sur la terre, et viennes parler. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 ave Virgem Maria, para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Haced penitencia, haced oración. Por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Caros peregrinos, rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Pregamos por la conversione de pecatore. Oremos por la conversão de los pecadores. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tui, mulheribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Cantemos. Aclamemos a Virgem Maria, que ha dito ai fedeli del cielo la via. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações, Que nos fez a Virgem, que nos fez a Virgem determinações. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave Maria. A Virgem bendita canta seu louvor. Toda nossa terra, nós nos diamo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Todo o mundo a louve para se salvar. Desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Pregamos por la paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tui, mulheribus. Et benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amém. Confiemos a Nossa Senhora as nossas intenções. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Senhor, é um dia desceste a terra que em vós confia. Nasceste a terra que em vós confia. Salve, Regina. Salve, Regina. Salve, Regina. Salve, Regina. Salve, Regina. Ora pro nobis Maria. Nas mãos traziais o terço que pende da vossa imagem. Salve, Regina. Salve, Regina. Ora pro nobis Maria, salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina. Ora pro nobis Maria. Pediste-nos que nos uníssemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, homem de misericórdia. Salve Regina, salve Regina. Ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Olhei ó Virgem do céu, o mundo que pede luz. Bendita seja o Senhor, bendita seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, salve Regina, salve Regina. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Senhora nossa, Senhora minha, vida e esperança, Clemencia e luz. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Virgem das dores, da conceição, dos pecadores, tem compaixão. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus, é a nascente da eterna luz. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus. Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Salve, Rainha, Senhora minha, Salve, Rainha, Salve, Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedito ora li objecti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos fiéis e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais evocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, de olhos fixos na imagem de Nossa Senhora, vamos saudá-la como Mãe e Rainha, cantando a Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordie, Mãe e earthquake de Deus. Mãe e irmãs, de olhos fixos novos fiéis, em seguirem a Palazzo, em seguirem a Palazzo da Roma e alegre e roveram. Centos brilhóstenos de Cristo. E a Glória e alegre, Amém. 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 Dominus Boviscum, et com Spiritus Dom, benedicta a vós, omnipotens Deus, Pater et Filho et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas? Vamos fazer silêncio, não só aqui, junto à capelinha, mas em todo o santuário, pois é um lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos o Senhor. Let us be silenced in this place of prayer. Good night to all, let us pray the Lord. Faciamos silêncio in questo luogo di preghiera. Buona noite a tutti, benediciamo il Signore. Hagamos silêncio in questo luogo di orazione. Buonas noites a tutti. Bendigiamo il Signore. Grazie. Grazie. Obrigado.